Inspiração dos meus sonhos Que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre estive e fosse Nunca parei de lutar No filme no final Tudo vai dar certo E por que você tem que tratar Eu tô preso e já tá perto Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala de namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não preciso que eu pense comigo Eu tô com o balanço da rede Você é uma estrela Sempre acontece o tempo para Quando eu tô do seu lado A noite chega eu fecho o sol E é você que eu venho Como eu venho e está contigo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo Mais uma vez que te amo